era isso que eu tava usando. Ah não, ali na MobTrap é fume, né? Você faz com ametista. Se eu não me engano é ametista. Sim, também já tem tutorial nosso mostrando aí como é que é, mas tenho quase certeza. Você transforma ametista e depois é como se fosse um corante, né? Algo semelhante assim. Vamos lá. Sim, eu jogo outros jogos também. Principal GTA. Tô esperando aí sair o GTA 6. Quando sair, vou ter certeza que o canal vai ficar focado. Vamos ter também, vamos ter todos os outros jogos, principalmente Minecraft, mas foco geral aí no GTA quando sair. Olha lá. Ah, é verdade, eu tenho que subir. Aí eu passo pra cá, ó. Tem que subir de novo. Esse primeiro degrau aqui é o mais complicadinho. Aí a gente pode subir de 3 em 3. É, a ideia é essa de que ser quase imperceptível mesmo. Aí quem tá de fora vê o que, quem tá de fora vê o que, exatamente o que que tá de dentro, né? Do lado de dentro. É, vamos fazer as escadas pra subir de um andar pro outro e vai ter elevador também. Eu só não sei se eu vou fazer elevador automático que dá muito trabalho. E ele ocupa muito espaço do jogo. Ah, é, eu tenho que ver isso aí. Não, não é certeza de nada ainda. Deixa eu ver o primeiro piso. Pelo menos eu vou subir até o primeiro piso. Só pra dar uma olhada pra ver como é que tá ficando. Mas é basicamente isso mesmo que eu quero. Se eu quero ter uma ideia mais ou menos do que que é. Porque se eu resolver mudar a cor do vidro ou alguma coisa assim. Eu não construí muito. Então não vou ter muito prejuízo. Se bem que eu tenho picareta com toque suave que dá pra tirar o vidro inteiro, né? Aí se eu precisar dele mesmo pra outra construção. Você não perde. Aconselho todos vocês terem picareta com toque suave. Olha, já tá aqui na altura. Ah, esse daqui tem que quebrar. É porque nessa altura aqui já vai ficar o... A slab. É do jeito que tá na outra ali. Dá. Deixa eu mostrar aqui. Ah, não. Não fiz, né? Nenhuma dessa altura. Mas eu vou colocar slab pra dar continuidade. Essa faixa aqui alta vai ficar só de slab. Deixa eu ver agora como é que tá ficando. Olhando por fora. É mais ou menos isso que eu queria mesmo. Aí chegar ali e vai cortar. Sim, pode ser que tenha mais um andar aqui no meio. Ainda tô pensando. Mas a princípio vai ficar dessa forma. Eu tenho que fazer muito vidro. E muita slab. Deixa eu colocar isso aqui aqui. E vou pelo menos pegar uma linha aqui de... De pedra lisa pra eu poder fazer slab. Já vou deixar no baú. Pelo menos eu já cobri essa parte aqui, né? Ah, esqueci que não tinha um negócio. Vamos lá. Já tem uma workbench ali. Eu vou ter que trazer uma pro lado de fora. Eu acho que eu tenho uma, hein? É, dá pra fazer com madeira. Mas eu acho que eu já tenho pronta. Workbench. Quer ver? Ah, eu tinha quase certeza que eu tinha um. É porque eu sempre faço mais. Vou levar o baú. Aí se não tiver, eu faço aqui agora. Mas eu acho que eu tenho sim. Será que eu só tinha um baú mesmo? Dá pra fazer um aqui. Tranquilo. Já fiz. Eu vou deixar ela fora porque sempre que eu tiver que fazer a alteração em algum item, eu tiver que vir aqui pra dentro. Aí fica meio chato, né? Eu vou deixar aqui dentro, porque é daqui que eu tô usando mesmo. Vou colocar pelo menos mais um baú duplo. Essas coisas que eu não vou usar ficam aqui. Vamos colocar o workbench aqui e já vamos fazer as nossas slabs. E aí a gente já deixa aqui, ó. Porque slab eu faço rápido. Esse daí não é problema pra mim. O negócio é que eu vou ter que ficar lá Enquanto os vidros são feitos. É o vidro que demora. Vou botar tudo no mesmo lugar. Esse daqui eu vou deixar pro vidro. Vamos lá, transformando. Ó, é 3 pra 6. Ele dobra. Pelo menos nisso aqui tinha que ter algum benefício, né? A maioria dos outros é 9 pra 1. Quando você vai precisar usar bloco pra fazer construção. Por enquanto tá ok. Eu tenho que focar lá nos vidros mesmo. Vamos lá pra nossa timelapse novamente. Vamos lá. 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 É, parece que finalizou. Deixa eu ver, consegui pegar todos aqui, vamos ver se a gente consegue transformar todos sem precisar de corante extra. Foram todos e ainda sobrou corante, beleza, vamos pegar o corante que sobrou, a gente vai deixar lá e vamos levar os vidros lá para o estádio de futebol, que é lá que a gente vai usar, depois a gente dá uma olhadinha ali na Catedral de Notre Dame. Ué, já acabou, ah não, ainda tem um pack de fogos de artifício, é porque está usando muito, né? É, galera, já tem, tem o que, uns dois anos que a gente está construindo esse mundo aqui e tem pelo menos mais uns 18 construções gigantes que a gente tem que fazer aqui nele. Então, algumas pessoas já perguntaram quando que eu vou disponibilizar para download, depois que as construções gigantes estiveram construídas por dentro e por fora e operacionais com as farms, aí eu vou liberar para download. Aí eu tenho que ver como é que faz isso, parece que eu tenho que assinar alguma coisa, eu não sei, eu não sei se tem que pagar. Eu acho que eu tenho que assinar algum serviço da PSN ou da Mojang mesmo, ou da Microsoft, né? E pagar uma taxa, né? Para deixar para download. Também não sei, eu sei, eu só vou cobrar se realmente for cobrado algo de mim, senão eu vou deixar para download totalmente de graça. Não, porque se não for cobrado nada de mim, eu não vou cobrar nada, não. Mas eu tenho quase certeza que, infelizmente, eu vou ter que pagar um serviço de assinatura para poder deixar esse mapa disponível para download. E aí... Mas vai ser coisa pouca, vai ser tipo o quê? Um dólar? Porque eu sei que tem gente que disponibiliza o mapa, né? Para download por esse valor aí. É o valor mais básico que você pode disponibilizar para download. Deixa eu já transformar essas pedras lisas aqui. Porque eu vou ter que fazer isso de qualquer forma, né? Mas eu já vou deixar pronto aqui. Mas a próxima vez que os membros vierem, já sabe como é que é, né, galera? Eu vou explicar de novo. Vou colocar aqui porque no outro já está lotado.